Você estava falando sobre a questão de dois seres ali, vai, que vão se casar, estão numa união, né? E aí cada um tem a sua rotina, tem as suas coisas. E quando se juntam, alguns têm que abrir mão de uma coisa ou de outra. Aí tem uns que abre mais, né? Vai cedendo ali, como você fez a analogia. E vamos dizer que a pessoa se tocou agora. Putz, então eu abri muito mão disso, por isso que eu estou sofrendo, mas... Tem que ceder um pouco, né? Sim, claro. Mas a pessoa percebeu que cedeu muito. Demais, né? Já está se violentando. Isso, tem como ir retomando, é... Tem, claro. Sem conflitos. Sem conflitos vai depender do entendimento do outro e a forma como... Não é o que você fala. É sempre o diálogo. É sempre o diálogo. Porque assim, na vida, Jesus falava, né? Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, né? Então não é o que você fala, é como você fala. Você pode dizer um não, que eu conheci pessoas, ainda conheço, pessoas que dizem um não e você agradece ainda. Entendeu? Porque sabe trabalhar esse processo psicológico do outro, né? Principalmente quando você convive com a pessoa há tantos anos, você conhece. Não conhece em total, porque ninguém se conhece, né? Na realidade, nem nós nos conhecemos a nós mesmos. Tanto é que nós criamos essas situações para nós, porque deixamos de nos conhecer. É aquilo que eu falo. Nós nos abandonamos e não construímos o autoconhecimento, porque eu quero vivenciar o outro. Jesus dá o exemplo dos talentos, né? Um para um, três para outro, cinco para outro. Ou seja, cada um tem o seu talento para trabalhar. A partir do momento que você abandona, você enterra o seu por medo e fica admirando do outro. Fica valorizando o outro, porque o que enterrou foi isso que ele fez. Ele tinha um talento, apenas um enterrou, porque no aeroporto, o cara tinha cinco, fez dez. Outro tinha três, fez seis. Ai, eu não vou conseguir fazer. Então, ele, né, metaforicamente, Jesus era um medo, né? Ele vai lá para não se sentir, né, humilhado, para não se sentir desvalorizado. E se eu errar? Mas ele, tanto é que ele errou. Ele não recebeu um parabéns pelo que você fez. Ele foi criticado, serve o mal. Então, mesmo se ele investisse naquilo e errasse e fosse criticado, Qual é a diferença? Porque o outro, né, pelo menos eu tentei. Vai falar, bom, patrão, sinto muito. Eu tentei, não deu certo. Mas eu não fiquei parado, eu não fiquei omisso. Eu fui trabalhar esse, simplesmente o meu, o do outro, tudo bem. Ah, mas o outro conseguiu você, não. Tudo bem. Ele é ele, eu sou eu. Mas eu aprendi como não fazer. Porque é isso que acontece conosco, Hedra. Nós temos que entender que a gente tem que entender assim. Eu já sei como não fazer. Quando a gente erra, o que que constrói? A lâmpada foi assim, né? Quando eu falava assim, poxa, o assistente falou assim, caramba, já foi mais de mil vezes. Você não, desiste de sair. Ele falou assim, não. Não foi mil vezes que eu errei. Foi mil vezes que eu sei como não fazer. Tô mais próximo agora, né? Tô mais próximo. É o nosso caso. Quando a gente erra, a gente não, se culpa, né? A gente erra, caramba, já errei dez vezes. Nossa, eu sou uma droga mesmo. Não é isso? E se nós tivermos emocionalmente uma informação de que eu sou incompetente, e quando eu falo isso, psicologicamente falando, eu não tô falando de você falar pra pessoa assim, você é um incompetente. Às vezes você fala isso pra uma pessoa, dá um choque nela, e ela vai te mostrar que ela não é. Ela reage. Nesse momento, uma reação positiva. O problema é quando você faz tudo pra aquela pessoa o tempo todo. Aquela criança que você subprotece. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço. Deixa que eu corto. Deixa que eu sei o quê. Sabe? Faz a edição de casa. Mas o inconsciente, o subconsciente, fala assim, eu sou incompetente. Eu preciso de alguém fazendo algo pra mim. Cognitivamente, conscientemente, a gente não percebe. Mas o inconsciente grita o tempo todo, cara, não vai fazer não que eu tô incompetente. Tu vai fazer bobagem. Ou então, tipo assim, tudo que tu botar na mão vai quebrar. Tudo que tu fizer vai dar errado. Entende? Não faz isso não que, ó, tu tem mão de alface. Né, aqueles outros. Mas porque é um processo interior. E isso vem da família. Quantos pais e mães subprotegem os seus filhos? Eu escuto alguma... Já escutei muito e escuto. Falo assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Entendeu? É o maior erro de nossas vidas. Porque ele também não vai descobrir como resolver os problemas que você resolveu. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.